Templates são os arquivos utilizados pelos projetistas para início do desenvolvimento dos seus projetos para determinado contratante. Ele deve ser desenvolvido pelo contratante com as suas características de expressão gráfica, pranchas de impressão, tabelas, notas e observações, fluxos esquemáticos. Então, o template tem a cara da empresa, ele tem a expressão gráfica e a expressão de informação daquela empresa. Então, o template acelera muito o processo de implementação do conceito BIM. A ausência de um template desenvolvido pelo contratante atrapalha todo o processo, porque cada projetista vai utilizar do seu próprio template e, por vezes, ele não segue as características, principalmente as características de informação do contratante. Então, ter um template, ele efetivamente traz um volume de qualidade excepcional, principalmente quando o objetivo é orçamentação, é levar o projeto para a obra, ok? Ou a de gestão predial ou então da extração de fichas de verificação de serviço. Então, o incorporador ou órgão governamental precisa desenvolver os seus próprios templates, ok? Um bom template acelera o processo nas duas pontas, tanto na ponta projetista quanto no lado do contratante. Template é fundamental. É isso aí.